Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma aula de filosofia destinada ao vestibular da UFPR, mas pode também ter outras utilidades. No canal vai ficar por todo o tempo, para sempre. Na aula anterior, nós mostramos um trailer. Um trailer do filme The Merchants of Doom, Os Mercadores da Dúvida. E o motivo do trailer ser mostrado é para que vocês possam ver que a Tatiana não inventou aquilo. Ela tirou de algum lugar que ela sabe e tal, tem todas as informações. No descrição do texto eu coloquei todas as informações pertinentes. O motivo de ter apenas o trailer é porque ele tem direitos autorais, que são da Sony Pictures, né? E por isso, exatamente por esse motivo, não pode compartilhar eles. Tem gente que consegue, dá um jeito. Mas é ilegal, isso torna em risco o uso do canal de forma das regras que você concordou em ter quando você resolveu se associar, no caso, a mim no YouTube. O filme está em alguns lugares, você encontra ele, dá para ver. Dublado eu não achei, mas com legenda tem. Eu até tenho esse filme, mas não posso compartilhar ele no canal, não tem como. Porque ele é bloqueado, ele simplesmente vai dizer que não está lá. E se insistir, eu desbloqueio o canal e finalizo tudo. Então, eu mostrei o trailer para você ter uma ideia de que tem, existe um filme que faz isso. Todos os dados eu coloquei. E eu encontrei algumas fontes possíveis que até descrevi na última parágrafa da descrição do texto, lá embaixo, lá do vídeo, antes de entrar nele. que fala sobre os direitos autorais da Sony, que ele legalmente é permitido a divulgação do trailer, sem problema nenhum, porém, com a ressalva de que tem direitos autorais, isso está bem claro lá. E o filme, na íntegra, é um pouco menor que o filme comum, é um documentário de uma hora e 15, uma hora e 15, não me lembra. Eu sei que é um pouco menor do que o comum. Ele é muito bom, é muito bom. Ele é a primeira, é um dos documentários mais bem feitos que eu já vi, sabe? Realmente, nem parece, o documentário parece um filme de tão bom que é. Assim, é bem feito mesmo, foi investido nisso. Daí é de 2014, assim, mas é muito legal, assim, muito super, hiper atual. Realmente, assim, é incrível. Começa com truques de mágicas, de ilusionismo, e tem tudo a ver com isso, essa ideia. E fica mostrando, a abertura são truques de mágica, né? É bem legal, assim, daí parecem essas mágicas acontecendo numa mesa de poker e tal. Daí eu indico lá, tal, que você consegue ele no Prime Video, né? Só que ele é comercializado lá. Ele não é caro. Tem no YouTube Filmes, eu acho que daí você consegue comprar, porque acho que no Prime Video se aluga pra ver um dia, imagino. Não sei quanto tempo fica, eu nunca fiz isso. E tem na Apple TV, daí eu não sei se na Apple TV ele tá na íntegra normal como qualquer filme, né? Porque a Prime, ela meio que tem filme de muitos lugares, né? E você vai meio que montando a sua Prime como você quer. E é por esse motivo que só tá apenas no trailer, né? Bem curtinho, um minuto e pouco. Porque eu queria mostrar isso pra vocês. A mesma coisa acontecerá nessa aula agora, né? Porque durante o decorrer desse longo trecho do texto, é bem longo, né? É um dos mais longos aí de todo o texto da Tatiana, né? Dividi por partes que ela própria dividiu. Cada parte dividida por ela é uma aula que eu fiz. Aqui é uma gravação. E tudo que ela citou de vídeos ou de recursos que eu pude indicar, eu coloquei aqui na ordem que ela tá. Então começa mesmo lá com aquele vídeo do Eduardo Bolsonaro. Daí por isso que o primeiro nome é esse. E o nome sempre tem a ver com a palavra que mais condiz com o que ela tá dizendo naquele momento. Apesar de ter mais coisas que eu explico durante você. A leitura, no caso do texto, é fundamental. Mas no que você vê o vídeo. Estou mostrando isso. E também ela fala de mais vídeos agora. No que no caso são dois vídeos. E eu também os colocarei. Para estar apostado. Para que vocês possam ver, apreciar eles. Eles não são fundamentais. Mas é melhor sobrar do que faltar. E os recursos indicados por ela tá aqui. Então ela não tirou, ela não inventou isso. No momento aconteceu isso que ela tá dizendo. Sim. Então também colocarei logo após essa mais dois vídeos. E depois tem mais duas aulas teóricas dela. Mas depois as questões aí finalizamos todo o conteúdo. Porque todo esse conteúdo tá geral. Ele tá aprofundado. Então ele serve para a primeira fase. E para a segunda fase. E para conhecimento próprio. Também pode ser uma forma de ler. Mas eu estou dando o texto. Então eu recomendo que vocês leiam o texto. Principalmente se o seu caso for fazer a prova. Se você assiste por outro motivo, aí é com você. Fica à vontade. Pra quem quiser se inscrever no nosso canal. Fica à vontade, por favor. Pode ativar a notificação. Algumas pessoas me falaram que às vezes não conseguiu. Eu mexi lá e pelo jeito deu certo. Algumas pessoas conseguiram fazer. Também você pode fazer seus comentários. Trazer seus assuntos, dúvidas. Aqui é o melhor lugar pra falar. Eu não converso por outros meios. Porque eu não consigo. Eu não tenho tempo. Então por aqui não. Eu fico praticamente muito tempo lidando com o canal do YouTube. Muitas dessas aulas que vocês vêm que leva, sei lá, 30 minutos ou uma hora. Às vezes eu levo 5 horas preparando. Sabe? São coisas que eu fiz assim. Realmente me empenhei muito. Eu nunca fiz tanto. Por tão poucos textos. Tão poucos. São 5 livros. Nossa. É bastante. Mas são poucos textos pequenos comparados aos outros. Dá menos que um livro de literatura. Em volume de papel. Então realmente eu me empenhei muito em fazer isso daqui. E é por isso que eu não poupei esforços. E nem despesas. Para fazer isso. Porque eu quero alguma coisa com isso. Eu quero que isso cresça. E eu quero ajudar as pessoas. E eu percebi que não tem. Não tem nada que faça a mesma coisa da mesma forma. Quando faz esse tema muito resumido. Muito superficial. Sabe? Eu não sei. Depende da perspectiva. Mas eu acho que por cima não está bem feito. E assim. Eu tenho. Não sei se é um problema ou uma qualidade. Mas é uma característica minha. Ou faz inteiro ou não faz. Sabe? Se você falar que vai limpar a casa. E largar uma colher no chão. Eu falo assim. Mas você está pela metade. Nossa. Eu não fiz tudo. Eu fiz coisa que você nunca fez. Tá? Mas é uma colher ali. Tipo. Meu Deus. Mas o que tem uma colher ali? Junta aí. Eu falo assim. Não. Mas se eu não fizesse. Você vai aumentar e deixasse como estava. Então. Eu sei que isso é ridículo para muita gente. Mas. Ou faz tudo. Ou não faz nada. Não é 8, 8, 100. Ou é 8. Ou é 80 trilhões. E se for 0,1 ou menos. Já está pela metade. E é isso que está feito nessas aulas aqui. Elas estão completas. Eu não vou botar a minha mão no fogo. Não vou botar minhas mãos no fogo. Eu boto a minha cara no fogo com a boca aberta. E fico lá até você mandar eu tirar. E eu vou sair só quando quiser. E vou colocar a cara. Porque eu quero botar a cara no fogo. E estou fazendo isso agora. Então é isso. Gente. Então estamos começando agora a nossa aula. Já dei o meu recado desse momento. Logo eu repito tudo. Porque eu vi repetindo tudo sem parar. Porque eu sou um saco. Então eu sou o professor Jori. Até isso mesmo. Eu sou o professor Jori. E estamos começando então a nossa aula hoje. Que o tema é muito pesado. Que é os mercadores da dúvida. Então que é justamente o que está citado no texto. E que também foi colocado como o nome do filme anterior. De 2014. Que é o documentário. Lá da Sony. Que está mostrando o trailer na postagem anterior. Então vamos lá amigos. Dar uma olhadinha. Nas nossas coisas. Que está a Tatiana Roque. Deixa eu ficar pequeno. A Tati. A Tati. A negacionismo no poder. Oi Tati. Tati. Não gostei. Eu estou gostando dela. Estou ficando cada vez. Mas. Eu estou achando ela querida. Eu acho ela muito educada. Estou linda. A filosofia contemporânea do século 19 a 21. Foi o período que nós estamos agora. Começa lá na disseminação. Da revolução da disseminação. Não o início. O início é lá no século 18. Lá no época do iluminismo. Em 1750. A Guilherme sempre esteve na frente dessas revoluções tecnológicas. Mesmo que a Segunda Guerra. Estava tão sofrida. Estava tão bombardeada. Ela ainda permaneceu. Permaneceu com o seu poderio. Então na Europa ela é muito poderosa. E tal. Para muitos. E com justificativa ela ainda é a grande líder do mundo. De certo sentido. Até mesmo contando com os Estados Unidos. Bom. Mas a Revolução Industrial. E da classe da 19 e não 20. Que ela está. Ela está viva. Presente aí. É a época das grandes revoluções. Que incluem a Guerra Fria. Nós fizemos uma aula. Praticamente inteira sobre isso. Se eu não me engano. Foi lá na Tatiana Roque. Não na Nancy Fraser. Nós falamos sobre isso. Sobre essa loucura. Que aconteceu aí. E aí está a Tatiana. Da brasileira. Em 1970. O nascimento dela. Deve estar com 50 e poucos anos agora. Eu não sei que ano que nós estamos. Mas aí daqui a pouco eu lembro. Nenhum minuto eu esqueço. É que ele não importa tanto para mim. Bom. Essa revista. Piauí. Ela é muito conceituada pelas academias. Sempre há quem critica. Normal. Isso é bom. Isso é saudável. Que a pessoa. Haja discordância em certas coisas. Porque. Isso cria uma balança. Cria um equilíbrio. De perspectivas. De pontos de vista. Então. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta. Mas a revista Piauí. Ela publica muitas coisas. Muito interessantes. E a Tatiana Roque. Aparece com esse texto. Negacionismo no poder. Como fazer frente. Ao ceticismo. Que atende. A ciência. E a política. Publicado em fevereiro de 2020. Faltava ali cerca de um mês. Para começar. A pandemia. Que foi em março. Em 20 de março. O lockdown. O lockdown da pandemia. Que foi meio que. Na marra. Outros dizem que foi antecipado. Complicado. Mas essa é a revista. Ela é muito importante. Ela é importante para a academia. Ela é importante para a UFR. Ela é importante para o Brasil. Ela é importante para muitas pessoas. De uma perspectiva. De uma leitura. Que vise. O povo. Sabe. Que vise as pessoas. Assim como foi. Todas as grandes revoluções. Elas foram para o povo. O iluminismo foi assim. O renascimento foi assim. É claro que as elites. Se beneficiaram em todos os momentos. Fora quando decapitaram. O Luís XVI. Em 1793. Depois da tomada da Bastilha. Na revolução francesa. Cortaram a cabeça do rei. Puta merda. Bom. Bom. Nós aí estamos. Então com o assunto de hoje. Que é. É pesado. O assunto de hoje. Ele é pesado. Que é justamente. Os mercadores da dúvida. Mercadores da dúvida. Segundo o filme. E o conceito em si. São. Pessoas que dizem. Aquilo que você. Gostaria de ouvir. Aquilo que você. Talvez. Te confunda. Aquilo que. É seria. Chamado de. Semear a dúvida. E semear a dúvida. É justamente. Essa ideia. De você. Fazer com que a pessoa. Fique enganada. Que você possa. Se produzir. Na pessoa. Essa situação. Em que ela não sabe. Para onde ir. E aí. Então você. Quer uma abertura. Nela. Uma vulnerabilidade. E você. Pode entrar. Justamente. Nessa vulnerabilidade. Para manipular. Ela. Para botar ela. A teu favor. Mas você nunca amou ela. Você nunca gostou dela. Você nunca. Realmente. Quis ajudá-la. Você só usou. É isso. Que esses mercadores. Fazem. Um grande momento. Que isso acontece. Assim. Muito forte. É com a indústria do tabaco. Na década de 1950. Quando médicos. E cientistas. Sabendo. De todos os problemas. Da pior pandemia. Da história. Que ela estava. Dizendo dos males. Que ela estava. Não tinha problema nenhum. Não viciava. Na rotina. Não viciava. Os fumantes. E aí. Principalmente. Os que lutam. Contra esse. Esse. Esse maldito vício. Né. Tão. Tão mal. Né. Que não é só ele. Que ele está ferrando. Ele está ferrando. Todo mundo em volta dele. Ao chupar a chupeta. De satanás. A chupeta. De satanás. Aí teve. A pergunta combinava. Cigarro satanás. Cigarretes. Longos. Satanás. Né. Podia ter. Pois é. Será que vender. Eu acho que uma galera da Uia. Comprar. Outra. Outra. Ele fica louco. Né. Por esse cigarro. Pois é. Meu Deus do céu. Mas. Né. Inclusive. É adicionado. Produtos. No tabaco. Para causar. Uma. Potencialidade. Né. Potencializar. Esse. 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 Vício. Que aquela. Que a. Que a. Que a. Produce. Né. Essa. Característica. Viciante. E os males. Causados por elas. Né. Não é mentira. Aquilo que é. Espeito. 4 mil. Substâncias. Né. Tóxicas. Né. Pode causar câncer. Né. Então. Eu vou escolher. O que não causa. E potência. Né. Dizem muitos homens. Né. Mas. É. Que está aleatório. Parada. Cardiorrespiratória. Né. É um infarto. Você pode sobreviver. Né. Se for muito jovem. É menor a chance. Diz a ciência. Né. Mas. A ciência. Não existe. É inventado. Né. E tal. Né. E. Inclusive. Até. The Honey. Né. O DC. Acidente vascular. Cerebral. Pode causar. E aí. Depois. Teve a Rio 92. A Eco 92. Rio de Janeiro. Né. 92. Na época da Olimpíada de Barcelona. Né. Foi um ano depois da morte do grande Fred Mercury. Né. O vocalista da banda Queen. Aqui a Queen. Né. O vocalista da banda. Quando ele faleceu. E até quando começou a passar a libida. Né. Começou com o vídeo dele. Cantando bem vestido. De terno. Com a Monserrat Cabalé. Que é a cantora de ópera. Maravilhosa. E. Raul que era agora. E. O nome da música. E aí. Colocaram como. A gente não sabia. A impressão de que ele estava lá ao vivo. Né. Mas ele já tinha morrido. No ano anterior. Né. 91. Foi a morte do Fred. Né. Ele morreu de síndrome de imunodeficiência adquirida. Né. Ah. Aí diz. Né. Foi o que matou o Fred. É. Bom. Mas é maravilhoso. Foi esse ano. E tal. E os alertas foram que. Nós precisamos agir hoje. Para que no futuro. As crianças. Que são crianças agora. Não sofram. E as crianças que nascerão. A sociedade. A população mundial. Se multiplicou mais do que nunca. De 92. 1992. 22 para cá. Nós estamos mesmo. 2040. 2011. Nós estamos. Não sei. Isso às vezes. Não adianta. Mas tá. Passou um tempo do caralho. E. Isso aí. E. Não adianta nada. Na mesma coisa. Foi o Acordo de Paris. Aparecem pessoas dizendo. Que. Então. É para barrar o desenvolvimento. Para que outros se desenvolvam. Ou para que as crianças. Estão já na frente. Fiquem mais na frente ainda. Não faz sentido isso. Realmente. Temos um aquecimento global. Muito grave. Tanto que. A própria. Tatiana. A Tati. A Tati. Ela apresenta. Várias fontes. Inclusive. As fontes. Videográficas. Que eu coloquei. Esses vídeos. Imediatamente. Depois desse. Porque ela cita. Daqui a pouco. Então. Vocês verão. O que ela falou. E não só um lado. Esses dois lados. Como um deles. Diz o outro lado. Né. Então. Aumenta. E aí. Julgue por você mesmo. É com você. O futuro. Na verdade. É seu. O colher daqui. É seu. É com você. Então. Vamos lá. Gente. Falar dos mercadores da dúvida. Até usei a capinha. Do filme. Só que em português. Aqui. Para mostrar. O que nós estamos falando. Que tem tudo a ver. Com o filme lá. E depois. Desse filme. Depois do negócio do cigarro. Lá. Fala da crise do petróleo. Porque a época 92. Falava justamente. A partir do efeito estufa. Da camada de ozônio. Lá. Daquele CFC. Coro. O fur carbono. Carbonito. Eu não lembro. Que dava um problema. Lá. No A3. Na ozônio. Lá em cima. Lá. E fez um buraco. Lá. E o sol passava direto. Tem um monte de câncer de pele. Tem gente. Não só pessoas. Branquelas. Branquíssimas. Que num pacote de leite. Como eu. Olha só. Vou acordar. Meu Deus do céu. Mas também pessoas com a pele com melanina. As peles mais escuras. E muito mais fortes. Tanto a pele em si. É mais forte. Como o porosol. Que são as pessoas de raça negra. Pessoas adaptadas. Por exemplo. Dos árabes. Os indígenas. Eles aguentam mais. Mas não quer dizer que são invulneráveis. Eles também precisam de proteção solar. Ou protetor. Ou evitar. Ou de todas as horas. Às vezes não dá. Às vezes precisa ir. Ou às vezes está se divertindo na praia. Alguma coisa assim. Bom. Dentro dessa perspectiva. Depois eles falam disso. E eles falam do maior poluidor. Que foi a emissão de combustíveis fósseis. Do petróleo. E aí então. Temos várias empresas do petróleo. São multinacionais. Transnacionais. Que vendem seus produtos fora do país. Alguns se tornam símbolos. E por um de outros povos. Que não são de origem. Como a Shell. Por exemplo. Tem aquela vieira. Aquela concha amarela. Símbolo da Ferrari. A Ferrari usa esse combustível. Da Fórmula 1. E tem a Petrobras. A Petronas. A Oxxon. A ExxonMobil. Que aqui. Até muitos anos atrás. Eu acho que vocês. Muitos não vão se lembrar. Alguém se lembra. Se chamava ESSO. E-S-S-O. Exxon. Mas aí. Os brasileiros não sabiam. Falar direto. Esso para brasileirar. Que tinha a marca do tigre. E tal. Até tem uma música do Hal Seixas. Que ele canta sobre isso. Ele fala. Sobre esse posto de gasolina. Sobre essa empresa. Sobre o tigre. Da propaganda. Ele fala de muita coisa. Do tempo dele. Ele fala de Hollywood. Que era um cigarro. Não sei se existe. A gente não sabe cigarro. E tal. Que na época. Era um cigarro. Assim que as pessoas fumavam. E na propaganda. As pessoas estavam praticando esportes radicais. Mas como que a pessoa fumante. Vai praticar esporte. Não dá. Não tem como. Não tem. A pessoa. Ela é menos da metade do que ela é. Se ela fuma. Sabe. Ela perde toda a capacidade dela. Que ela tem. E ela está abreviando em muitas décadas. Não são décadas. A vida dela. E os últimos anos. Com muito sofrimento. Você pode ver pessoas que fumam demais. Que até a boca dá a impressão de ser azulada. Essa é a oxigenação baixa. E a poluição do corpo. A pessoa para de fumar. Ela muda de cor. Você sabe. Ela fica mais vista. Mais listosa. Como se você tirasse a poluição. Se ela passa um vidro. Como se você tirasse a poluição do lugar. A pessoa muda. Fora o cheiro. A gente estende a metros. Então tá. E os mercadores da dúvida falam sobre isso. Mas por que? Eles queriam. Eles sabiam que estava a causa da dor. Mas eles queriam perder o dinheiro. Para eles ganhavam. Era muito. Então. E por que os cientistas. Foram lá e falaram que isso era mentira? Porque eles tinham a ganhar com isso. Ou porque eles não queriam que outras pessoas fossem. Beneficiadas. Ou porque eles tinham a ganhar. Não é porque eles são certos. Isso é a anticiência. Aí você pega uma pessoa que sabe falar bem. São atores. E você coloca essa pessoa para falar do jeito que... Com jargões técnicos. Mas que você entende. Então fica com cara de que é uma coisa científica. De que é uma verdade. Ou a dúvida levantada é uma dúvida plausível. Mas não. Ela é provocada. Por interesses econômicos mesmo. Isso aconteceu demais no governo de Donald Trump. No governo de Jair Bolsonaro. Muito assim como o do Putin lá na Rússia. Muitas pessoas que foram para a guerra. Os russos. Os jovens russos. Que foram para a guerra. Foram de tanques e tal. Mas isso não adianta nada. Passaram em Chernobyl. E levantaram um poeira radioativo. Eles nem sabiam. Muitos deles nem sabiam que um dia houve uma explosão. Em 1986. Em Chernobyl. Que até hoje. Aquele lugar é radioativo. A cúpula que contém aquilo. Foi construída para durar cerca de 100 anos. Pode durar mais. Pode durar menos. Ela foi construída em 2010. Foi ontem. Demoraram muito tempo. Foram bilhões. Foi a maior construção móvel já feita. Financiada pelos Estados Unidos. Pelo Reino Unido. E pela Rússia. E eles mesmos foram lá. E ainda mantiveram as pessoas presas dentro da cúpula. Onde é mais radioativo. O risco das pessoas terem câncer de tireoide. Câncer no intestino. Câncer no cérebro. Pulmão. É enorme. Em qualquer lugar. Pele. Elas estão expostas à radiação. Existe um tempo. Por isso que uma pessoa que trabalha no raio-x. É ideologista. Ele entra atrás de uma parede de chumbo. E ele tem um salário maior. Uma aposentadoria mais antecipada. Devido ao fato de que. Ele está correndo risco. Por estar se expondo ao césio. A radiação de césio. Que é o que é usado. Nas máquinas de raio-x. Atravessa o corpo. Vê os ossos. Ou se quiser regular. Ela prevê certos tecidos moles. Órgãos. Ela faz. Ela obedece. Então vamos lá amigos. É impressionante o número de ingredientes. Da atual crise da verdade. Que já estavam presentes na estratégia dos mercadores da tua vida. Falsa simetria na argumentação científica. Para ouvir dos dois lados. Então isso é muito saudável. Ouvir dos dois lados. É o que teoricamente um juiz faz. Quando não é tenencioso. Quando é justo. Só que não. Quando é mentira. É complicado. Atrapalha tudo. Acusação de complô comunista. Então o que é salvar a terra é complô comunista. Proliferação de think tanks. Para diminuir o poder de universidades e centros científicos legítimos. Think tanks. É um tipo de laboratório de ideias. É como se fossem pessoas ideudas. Pessoas que têm ideias. Think tanks. Seriam como se fossem advogados. Para contar histórias. Que sabem defender muito bem. É um gabinete estratégico. É um centro de pensamento. Ou um centro de reflexão. É uma instituição de pesquisa. Com portas por especialistas. Que realizam investigações. E defesas sobre algum assunto. Que pode ser. Boa ou ruim. Tem caráter reflexivo. E a função é reflexão intelectual. Sobre assuntos de política social. Estratégia política. Economia. Assuntos militares. Tecnologia e cultura. A maioria dos think tanks. São organizações não governamentais. Mas algumas são agências semi-autônomas. Possuindo laços com o governo. Partidos políticos. Empresas ou militares. Elas são coisas que podem ser boas. E podem ser ruins. Elas podem ser usadas por observar. Só que muitos desses think tanks. Foram usados para provocar mentira. Para provocar confusão. No povo. E isso acontece. Isso é terrível. Terrível. Isso é grave. Então. É usar para o mal. O poder. Teorias conspiratórias. Formação de especialistas por meio de manejo de mídias alternativas. Então você especializa uma pessoa pela televisão ou pela internet. Alguma coisa. Ou você diz que ela não tem ou tem tal curso. Ou você ataca uma pessoa. Ou você elogia demais. Olá. Eu não sei o que eu falava de Carvalho. Eu não tenho isso. Filósofa que não é. Não tem gente aqui. Até conhecidos. Mesmo. As pessoas do meu rango. É impressionante. Nem me fala nada. Fica que é doido. Mas como é que pode? Devo ser louco. Então é think tanks. É justamente essa ideia. Deixa eu sair. Mostrar aqui para vocês. Tem aí o dedinho mostrando. O think tanks. Porque são palavras iguais. Só muda a primeira letrinha dos dados ali. É justamente essa produção. E eles colocam muitas vezes. Os think tanks. Eles colocam atores. Eles mobilizam atores. Conhecidos. Atores que não são conhecidos. Pessoas para atuar. Em prol. De mostrar. Justamente de falar. A favor dessas empresas. Ou partidos políticos. Ou ideologias. E não se enganem. Não existe uma ideologia. Todos os modos de pensar. São ideologias. Toda forma política. É uma ideologia. O cientificismo. É uma ideologia. O liberalismo. É uma ideologia. O comunismo. É uma ideologia. O liberalismo. Não existe mais. O neoliberalismo. Mas é uma ideologia. O neoliberalismo. É uma ideologia. O capitalismo. Claro que é uma ideologia. Tudo é uma ideologia. Nesse sentido. A religião. É uma ideologia. Então. É um conjunto de ideias. Que vai controlar. E vai. Os seus pensamentos. Os seus comportamentos. Os seus valores. Né. Então. Os think tanks. Muito importante. É citado. Nessa palavra. Que eu colocaria. Na prova. Porque. Justamente. Para ver se a pessoa leu. Eles podem fazer isso. Ai. Fazem direto. Esse tipo de coisa. Né. É muito comum. Isso. Em provas. De vestibulares. Qualquer coisa. Fora citações possíveis. Em redações. Que podem enriquecer demais. Os textos. Essas pessoas. Né. Não existe uma universidade. Que seja voltada. Para a outra direita. Não tem. Não. Nunca ouvi falar aqui no Brasil disso. Na verdade. Até as particulares. Elas são voltadas para o povo. Elas liberam. Desvio positivo mesmo. Né. Que é. Acho que é maior de todas. Né. Muitas vezes. Ela libera as pessoas. Para participarem de protestos. É. Pela covid. Da vacina. Do movimento anti-vacina. Para eles irem a favor da vacina. A favor da ciência. Da compra. Da liberação dessas vacinas. De uma vez. Né. Teve vezes que aconteceu isso. Né. Isso do lado da casa. Eu moro do lado da federal. E eu vi. A diversidade de positivo. Fica na frente. Então. Eu vi isso acontecer. Muitas vezes. Os professores. Mesmo falaram. Inclusive professores de direito. Né. Então tá. Nem sempre a atuação dos negacionistas. Teve sucesso. Tem vezes que não. Né. Que eles não tiveram. Né. Na wikipédia. Né. Muita gente despreza só esse nome. Só de olhar. Né. Mas é usado por muita gente. Né. E tem inclusive. Tem muitos especialistas. Que podem escrever lá. Eles vão lá. E escrevem e corrigem os textos. Né. Sempre ela está se construindo. E mais palavras estão sendo adicionadas. Né. Aquecimento global. E mudanças climáticas. Alinham-se hoje com os termos estabelecidos pela ciência. Então não é falácia. Uma falácia seria falar alguma coisa que não é verdade. Por exemplo. Uma terra plana. Né. Se não for verdade. Uma terra plana. Então é uma falácia. Por quê? Porque é reto. Como é que você sabe tomar bola? É. Então é reto. Né. Mas não. Porque você não sabe. Isso não fica reto. Eu também não sei. Mas não significa que isso não é prova. De que é reto. Você tem que me escutar. Porque eu sou mais velho. Tá. Você me escute. Né. Porque. Sei lá. Eu sou professor. E eu sei que eu estou falando. Não. Não é assim. Isso aí é uma forma de autoridade. De outras coisas. Ou levar uma fala de uma pessoa. A uma conclusão precipitada. Sem deixar abertura para outras possibilidades. E às vezes nem era isso. Que o falante. Que está sendo ouvido. Queria falar. Ele na verdade não foi ouvido. Então. Né. É melhor não falar. Né. Eu não sei qual é a solução. Eu não sei o que fazer. Realmente no caso. Mas existe. Eu acho que muitos já passaram por esse tipo de situação. A Wikipédia. Mesmo no caso. Sendo. Ela é um dicionário moderno. É da onde muita gente tira as suas informações. Ela é muito criticada por muita gente. Mas tem muita coisa na filosofia. Sendo um especialista. Eu sou mestre em filosofia. Principalmente Platão. Sócrates. E tal. Mas. O que eu vejo ali. Estão corretas. Muitas informações estão corretas. Até eu percebi que estavam corretas antes dos livros. Porque os livros não podem mudar. Os livros antigos. A nova edição. Pode ser corrigida. Mas ali não. Ali estava sendo corrigido. Eu já vi também coisas erradas. Mas foram poucas. E muitas vezes eu fui lá de volta. E estava certo então. Alguém mudou. Não sei quem foi que mudou. Muitas vezes tem as fontes. Da onde foi tirado embaixo. Às vezes é bem grande. É até exaustiva. De ficar vendo lá. Embaixo. Mas é uma forma de divulgação de dados. Que não é cobrado das pessoas. E que muitas pessoas que ajudam. Ajudam porque querem. Isso não é diferente da enciclopédia. De Denis de Derrô. Lá no Iluminismo. Que foi a primeira vez que alguém tentou compilar dessa forma. Hoje que nós chamamos esse nome. A primeira tentativa histórica é com Aristóteles. Lá para quatro, para três séculos antes de Cristo. Com o Organon. O Organon tentou colocar todo o conhecimento do mundo. Que tinha sido produzido. Eu acho que só na Grécia. Nas regiões que Alexandre tinha conquistado. Nesse texto. O Organon. E depois, mais tarde. Lá no Renascimento. O Francis Bacon. O chanceler da Inglaterra. Que escreveu o novo Organon. Ele tenta fazer a mesma coisa. Só que com mais dados. Mas aí. A última feita historicamente. Seria a enciclopédia. De Denis de Derrô. Que o Voltaire. O que mais escreveu. O Rousseau participou. Muita gente participou ali. E a enciclopédia é uma forma moderna disso. Então. Que bom que você desconfia. Isso é bom. Só que. Isso é um crivo. Que a Federal quer. Que vai sentir isso. Como que? Mas. O que eles vão pedir nas provas? O que está nos textos? Ele não quer saber a tua opinião. O que o texto diz? O que eu estou trabalhando com a Tatiana? Por ser a mais polêmica de todas. Eu dou a minha opinião aqui. Essas vocês jogam no lixo. A minha opinião joga fora. Mas. O que ela diz. Está lá no texto dela. Essas palavras que eu coloco aqui. São palavras dela. Então tá. Vamos lá. Continuando então. Ainda assim. A versão em português. Houve editores que tentaram apresentar o consenso como controvérsia. O que ainda se nota em verbetes menos acessados. Conforme mostrou um estudo feito por Bernardo Esteves. repórteres da revista Piauí. No qual a Tatiana, Tatiana, ela gosta muito. Ela publicou este texto exatamente lá. E Henrique Kukerman, pesquisador da Universidade Federal de Janeiro, UFRJ. Uma das mais famosa de todas. Uma das mais famosas de todas. Fizeram exatamente isso. Então, na revista Piauí, exatamente aqui, na revista Piauí, deixa eu sair daqui da frente. Aqui na revista Piauí, aquela que começa o texto lá. Que é onde foi publicado o texto. Então, na revista Piauí, temos os repórteres que a Tatiana considera como sendo excelentes repórteres. E também na UFRJ, que aparece isso também, muito importante. Então, que são pessoas que estão ali estudando isso. É uma pergunta. Em todas as universidades, todo mundo não é negacionista. Todo mundo é uma pessoa sempre ciente. Não, não, não. Existem negacionistas em todos os lugares. Inclusive nas universidades até mesmo públicas. Sim. Porém, ou eles estão certos, ele acha isso mesmo. Ou é porque eles têm algum interesse nisso. Talvez de evitar que uma outra coisa aconteça que eles já estão prevendo. Talvez de tentar ajudar alguém que eles aprovem. Ou talvez de algum interesse político. Por exemplo, acabar se elegendo, entrando por um partido político, algo assim. Então, pode ser que aconteça isso também. Seria exagero dizer que movimentos anti-científicos estejam ganhando debate. Ganhando, não dá. Senão, não é. Tem uma questão mesmo? Não sei. Isso é que passou já aqui no inferno. Mas seria auto-engano, por outro lado, a negligenciar o que eles têm minado o consenso sobre agências políticas públicas. Agendas e políticas públicas, eles têm tentado, sim. Isso quando a gente pensa numa atitude política que está tentando ajudar. Que pode ter, sim. Algumas coisas são aprovadas por muitas pessoas. Talvez você mesmo seja beneficiado como ser sido vacinado desde criança. Ainda bem ou não. Foi zero isso para te controlar. Foi uma perda conspiração. Embora venha sendo fomentado a tempos, o negacionismo ganhou espaço inédito em governos de extrema direita ao redor do mundo. Ela não está falando só do Brasil. Ela está falando de tudo aqui, então. Então, aí, ao redor do mundo. Então, essa visão aqui parece ser uma visão que, meu Deus do céu, mas existe alguém que pensa assim, mas não é uma coisa só do Brasil. Tem gente fora daqui que pensa isso. Porque a Terra é um disco. A Terra é uma pizza. Tipo uma pizza. A mesma coisa. Se abre a caixa, está aí a roda dentro. É assim e tal. Então, por mundo afora aí, né? Esse movimento também não foi só no Brasil, né? A gente viu que está aqui. Mas isso aconteceu fora daqui também. O Donald Trump, sendo o país que está no primeiro da lista, que é um país mais rico do mundo que é nos Estados Unidos, incentivou muito isso. Você vê um líder incentivando isso, né? Esse tipo de coisa, discurso de ódio, esse tipo de coisa. O que isso vai levar, se estiver errado, à morte? E foi o que aconteceu. Então, dentro disso, dentro dessa perspectiva, obviamente, o caráter oficial amplifica o poder de convencimento. Por ser dito pelo governo, por ser dito por universidades, por alguém ou outro uso o nome. Só que esses governos contam com o apoio razoável da população, que parece não se incomodar com populações. e atitudes flagrantemente anticientíficas de seus líderes. As pessoas não perguntam nem a ele mesmo, não se importam. E vão pelas suas ideologias. Isso é uma ideologia, sim. Vão pelas ideologias e não pelo que seria de fato. Como se fosse isso. Veja, esse desenho lá daqui. É americano. Seria o Capitólio, o Congresso americano, o House of Representatives, barrando os cientistas. O biólogo ali, com o DNA ali, o físico, o químico, o átomo, uma pessoa com um monte de papéis ali, de estudos ali, que é o recurso de um cientista, para divulgar suas pesquisas. O caso do Brasil é exemplar. Uma pesquisa do Datafolho é que é atacada por muitos, revolucionaristas, negacionistas, pessoas que se dizem conhecê-la. Mas, por muitos, é colocada como uma maior fonte de pesquisa do país. Uma pesquisa do Datafolho, divulgada em dezembro de 2019, no caso de 2020, que eu tenho sobre o mercado passado, mostra que Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, que não considera a pesquisa do global um problema prioritário para a sua pasta, é considerado ótimo ou bom por 27% dos entrevistados irregular, por 38%. Aí está. Deixa eu até sair da frente. Eu não quero ficar perto desses homens aqui. Me permitam desaparecer por um segundo aqui. Não, não, não. Deixa eu ver aqui. Então, aí. Olha, isso aqui foi publicado na época até Ricardo Salles, esse rapaz, que é essa pessoa que fomos obrigados a chamar o presidente, meu Deus do céu, o fim do meio ambiente. Quando vi entidades ambientais criticando Salles, falei, acertamos. Porque o problema não era os políticos, nem a política que estava rolando de extrema-direita, mas as ONGs, que eram os problemas, porque eles criavam esses think tanks do mal, pensando justamente em seu próprio benefício. Deixa eu sair daqui, porque não consigo fazer um tempo. Deus vi. Eu não sei se eu passo de hoje. Os números são altos, principalmente depois das queimadas na Amazônia, e no vazamento de óleo em nossa costa, sem nenhum plano de contenção à altura. Tipo, deixe. Que se dane. Foi essa a posição mesmo. No geral, mantém-se um patamar razoável de aprovação de ministros caricatos. Parece que é mentira. Chega a ser cômico, o que nos surpreende a cada dia com declarações absurdas. E tem gente aprovando isso. Inclusive, pessoas estudadas. Isso foram das charges que saíram aí. No caso, um pouquinho. Deixa eu até sair da frente que eu também não quero ficar aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não quero ficar junto. Mas é imagem por muito tempo que... Tá. Os ministros, né? E tal. Eu vou até mostrar isso mesmo. Que é caricato. Mas é complicado. Porque, claramente, esse cara não se importava com as pessoas. Ele não se importava com a humanidade ou a natureza ou até o futuro. Nem Deus. Não se importa. Mentira. Não é mentira. Sempre foi. Você acha que um racista se importa com as espécies da Terra? Com a diversidade humana? Claro que não. Pelo contrário. É a mesma coisa. É muito grave isso daqui. É sério isso? A crise de confiança pode ajudar a explicar a indiferença dessa parcela da população em relação à veracidade das declarações de quadros de governo. Não é que tantas pessoas acreditem no que eles dizem. É que boa parte delas não se importa. Tipo, a fragilização do tecido social e das instituições abre espaço para um ceticismo generalizado. Que se torna pessoas que não acreditam em nada. Então, é muito fácil dizer para elas o que é vantajoso para elas. Que se traduz em rejeição ao sistema como um todo. Parece uma atitude anarquista punk dos anos 80 ou hippie dos anos 60. 70. Mas não é. É uma forma de atacar realmente e de destruir a sociedade e o pouco progresso que foi feito ao longo da história. Então, cria esse tipo de situação. Isso é ótimo, mas é ruim quando a pessoa está vulnerada. Na verdade, é isso que vai te levar a algum ato de descoberta. A filosofia são esses tipos. de descoberta. Então, às vezes, tem uma beleza nessa imagem. Mas a questão é a ideia do ceticismo, que é quando você fica indiferente a qualquer verdade possível. Nós não vamos conseguir saber mesmo. Então, que se dane. Vive a vida como se fosse o último momento da história do universo e as crianças do futuro que ainda nem nasceram daqui a séculos que se dane. É como se fosse isso. Eu nunca vi uma coisa mais egoísta tanto que isso. E nesse terreno fértil, que atitudes negacionistas podem proliferar e conquistar mais apoio. Lideranças conservadoras garantem poder político dialogando com o sentimento de deboche que acompanha o ceticismo. É muito comum usar isso. O próprio cético faz isso, debocha. Mas é muito fácil utilizar isso e acompanhar. O que acontece? A pessoa vai se identificar essa pessoa mais cética ou tornada assim e ela vai acabar falando, acho que isso é um item razão. Mas além da descrença do cético se caracteriza por uma predisposição constante para dúvida. O que é uma coisa muito boa porque todo mundo está se rendendo aos caprichos, mandos e desmandos do que se chama ciência. Faz sentido? Para mim, pelo menos. Só que não quando ela mesmo foi uma pessoa que foi beneficiada pela cirurgia. que ela foi salva por um parto feito cientificamente como parte da minha mãe dela está muito bem. Esteve muito bem, sobreviveu. E tal, e por hoje, eu sei que algo teria acontecido se não tivesse feito assim. A estratégia torna-se ainda mais eficaz quando posicionamentos políticos aparecem disfarçados como controvérsio. Então, apenas controvérsia. Só como uma controvérsia não é uma prova e é um disfarce para atrapalhar como fizeram com o petróleo e o cigarro. É a mesma coisa. E a gente vê, por exemplo, você fala de vidas humanas uma atitude de uma pessoa que se coloca que é chamado de algum tipo de líder de alguma coisa e fala questionado sobre a morte das pessoas e fala e daí? Não se importa. Não se importa. não precisa eu veja você mesmo você mesmo pode ver pelas atitudes do próprio não esconde muito tempo. Até o caixão mostrando isso aqui não se importa. A atitude foi responsável pela morte de muita gente em todo o país. Isso não influiça até fora daqui. Bom, há uma ironia nesse fenômeno pois o ceticismo produzido artificialmente não por um ceticismo natural que é saudável mero eufemismo usado para negacionistas pode se disseminar mais facilmente ao repercutir no ceticismo real. Se você dissemina isso e aumenta isso e acaba levando para um ceticismo mais raiz assim tipo que realmente não acredita mesmo assim e acaba atacando lutando contra o que é ciência. Eu mesmo tenho minhas dúvidas sobre isso mas como eu não sei então eu acho que tudo é possível ao contrário o nome disso é ecletismo. No caso do meio ambiente as consequências de não interromper desde já na verdade seria desde 1992 desde já a ampliação da esfera de influência de definição de opiniões anticientíficas mesmo quando parecem apenas suscitar de nutrição especialmente preocupantes pois serão irreversíveis devido às consequências que isso acontecerá como a gente vê nessa outra charge em junho o desmatamento aumentou 88% isso não aconteceu na sua política ambiental vai ter um massacre dessa aralébrica a ararinha ali falando o papagaio e dizendo para a figura que representa o governo anterior onde teve mesmo isso os céus não se importavam quanto que vale com uma árvore dessas quanto que ganha com uma tora dessas ou com esse terreno que vai se usando para aqui então plantação agropecuária podemos ver por aí a situação como ela está no Brasil é mais que óbvio que a sanção da esquerda tem relação direta com o negacionismo climático alcançado a política de Estado por Jair Bolsonaro relacionado diretamente a ele o maior responsável não faltam exemplos de ações que corroboram esse diagnóstico como uma doença é mentira ele mentiu muitas vezes depois de todo mundo sobre a aralébrica ele está chapado ainda ali porque está com um está vermelho está na conta da conta uma cunha dizia não sei mas é mentira mentiu para as pessoas e o problema é as pessoas eu conheço pessoas próximas pessoas que são boas caíram nas armadilhas desse cara por desconhecimento científico mesmo sabe dá dó e eu conheço pessoas que conhecem e sabem que não é verdade e aprovam isso é gravíssimo é um homem mau é uma ideologia extremamente má e perigosa não é diferente da nazista como eu comparei propositalmente no fundamento de anos durante a campanha Bolsonaro prometeu tirar o Brasil do acordo de Paris a exemplo do que Trump Donald Trump o presidente americano na época fizeram nos Estados Unidos com base no temor tão antiquado antigo velho já infundado da internacionalização da Amazônia segundo a Tati Tatiana a Tati diz que não não é verdade que não tem isso não eu pessoalmente acho que tem acho que a Amazônia não é do Brasil ela é do universo ela é do mundo ela é de cada bicho que está ali até de bichos que nunca vão pisar ali assim como qualquer pessoa no mundo inteiro então nesse sentido mas então não é internacionalização é uma universalização é diferente o problema é esse negócio de querer mandar o negócio do Estado isso não é uma coisa boa o presidente voltou atrás nessa decisão mas nomeou o ministro do meio ambiente que flerta com fintechs negacionistas norte-americanos ou seja mentiras para atrapalhar todas essas coisas é uma forma de usar o negacionismo para enganar as pessoas nem o chanceler que considera o aquecimento global ou climatismo como ele deveria dizer um compro de inspiração marxista os melancias verde por fora e vermelho por dentro e aí temos isso aí pergunta a primeira vez que eu bati o olho quando eu vi esses dois juntos foi exatamente isso que eu pensei você acha que ia ter alguma equiparidade entre os Estados Unidos e o Brasil? o Brasil sempre foi usado como um quintal deles eles fazem o que querem pior a cultura brasileira é um catolicismo misturado de tudo que é americano quase não tem outras coisas de outros países a não ser dos imigrantes mas é o que predomina olha minha cara olha pra mim eu tenho o cara do brasileiro com chapéu de paia fumando paeiro com as pingas não tem nem cachaça não tem nem pinga mas eu do céu nem a banana é brasileira a banana é asiática ela foi trazida pra América e ela deu aqui porque aqui dá tudo se plantar maconha aqui nasce é por causa disso vai tá aí é submisso é típico gente ele queria o pedaço do bolo dele é o vejamento que a igreja católica fez com Hitler exatamente o que Mussolini fez com Hitler depois que ele tinha um exército superior e uma máquina de guerra muito maior e todos os sentidos politicamente economicamente e foi lá e pediu a Hitler em agosto o presidente pediu a cabeça de Ricardo Galvão diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e INPE por divulgar dados corretos sobre a explosão do desmatamento da Amazônia no fim do ano o anúncio da taxa anual divulgada pelo próprio INPE deu razão pro Galvão com um aumento de quase 30% maior registrado neste século né século 21 então isso é muito grave deveria ter falado há muito tempo já né e aí tá essa atitude desse cabra aí né você acha que ele sabia de tudo fez porque quis mesmo eu já vi uma pessoa uma vez me falar uma coisa imagino que talvez você também tenha um vidro pra que que tem que ter o urso panda pra comer acabar comendo bambu lá gastando com esse bicho aí tanto mata tudo empalha tudo bota no museu pronto acabou eu já vi gente falando isso desculpa mas eu penso o contrário deixa ele viver ele tem tanto direito da vida contra você contra tua mãe contra teu filho assim como os insetos assim como os pássaros ou os animais mais próximos da gente doméstica um gato bicho de fazenda calinha e vaca os bichos eles tem a casa deles pra que tirar a casa deles em troca de dinheiro pra que o negacionismo não se restringiu a espanhada dos ministérios em 2019 parlamentares da base de apoio de Bolsonaro convocaram para uma audiência no senado pesquisadores que contestam a crescimento global antrópico que diabos é isso feito pelo homem que o homem está provocando a crescimento global embora não tenham trabalhos relevantes publicados sobre o tema e nem sejam reconhecidos como autoridades por especialistas mesmo assim é usado e as pessoas acreditam eu conheço pessoas do mundo da filosofia que eu não sei explicar como que a gente estava em Olavo de Carvalho então pra mim filósofo foi isso aí não é nem Olavo nem essas pessoas posso ter errado quem sabe mas tomara que não pátria queimada Brasil é uma ideia foi feito mesmo de propósito são tesouros que estão ali e sem países como os Estados Unidos Austrália Reino Unido negacionismo climático alimentado por agências financiadas pela indústria de combustíveis fósseis no Brasil e principalmente o agronegócio que ajuda a disseminar as constelações da ciência do clima o agronegócio e tal e aí a gente vê esse tipo de coisa relacionando a ligação uma brincadeira uma piada mas tem muito a ver com o filme de verdade a NASA está divulgando o ponto de desmatamento ponto lá tem gente do PT tem gente do PT porque foi o PT que tocou fogo lá foi o MST e foram os comunistas que destruíram a Amazônia eu escutei isso na boca de pessoas bolsonaristas até alguns que se dizem cientistas dizendo isso dizendo que foram eles que fizeram não fizeram nada nem o Trump com seu belo cabelo ele entendeu que ele está fazendo uma piada uma brincadeira que isso é muito grave então a gente vê essa coisa que está ao redor do mundo acontecendo então eles querem botar culpa nas pessoas é tudo mentira é tudo mentira como é que foi por exemplo o golpe que retirou a Dilma Rousseff do poder foi uma nação um dos principais motivos é por lá ser mulher por que que a Hillary Clinton não ganhou a eleição primeiro era democrata e depois ainda era mulher ninguém esperava que o Trump seria presidente de repente ele é e só fez coisa do mal e daqui a pouco aparece a prisão do Lula cara eu não sei eu acho que o Lula plantou sim sabe só que esse cara fez muito pior se eu for prender então eu tinha que prender também tá mas por que que não prende então olha eu não sei só que eu acho que se puxou o tapete ele ia cair tudo eu não sei só que eu não sei e não é o que a Tatiana tá falando só tô dizendo que eu acho isso tanto que eu vou falar mais uma vez pra quem não eu não voto eu não voto sabe por que eu não voto eu vou dizer eu não vou votar não interessa se der errado eu não vou votar eu não voto porque eu voto no direito de não votar se eu pudesse escolher aí eu vi isso ali depois que vocês me deixaram uns 10 anos uns 50 anos escolhendo eu não vou fazer por que está mandando uma vez eu me fude eu tomei bonito mesmo eu tinha que fazer um negócio no cadastro eu não podia fazer porque o CPF tava sujo porque eu não vou ter aí eu tinha que pagar muito nossa vida inteira sem votar cheguei lá pensei meu Deus do céu cara eu vou ter virado criminoso porque eu não vou pagar muito dinheiro acho que eu vou gastar com uma parada mais da hora pagar essa bosta cheguei lá cara tava morrido 16 reais uns 50 e poucos centavos só que a galera foi incentivo se eu não votasse agora que eu não voto mesmo acho que depois que o Thaís vão aumentar tipo o Thaís mas eu vou fodendo todo mundo que a PP é igual a você é uma filha da puta não fala uma coisa dessas então eu tô fodendo mesmo mas eu tô falando pelo menos eu tô falando a verdade no sentido de ser sincero se a verdade é verdadeira eu não sei nem se eu sou capaz é coisa loucura e o que mais vamos lá ver o que mais que tem trata-se justamente do setor econômico que mais contribui para o aquecimento global em nosso país o Brasil junto ao desmatamento e agropecuária que se instala em terras destituídas de sua cobertura vegetal veja uma cidade por que que tem tanto alagamento numa cidade porque não tem terra disponível para absorver claro então ela fica a verdade é que a terra ela tá doente ela tá moribunda quase morta nesse momento agindo como morta debaixo das casas não tem nada que segure ela debaixo das ruas com o tempo a natureza se recupera veja essas histórias apocalípticas que a natureza toma conta de novo sabe ou em Chernobyl por exemplo os animais estão lá eles vão ter menos vão ter câncer mutações e tal mas eles não sabem as pessoas estão agindo como animais é por isso que chamavam essas pessoas de gado porque eram pessoas passivas sabe passivo pessoa passiva tem vários sentidos para falar passiva eram pessoas passivas o gado anda em manada que se instala a terra responde a dois terços de todos os gases do efeito estufa ser emitido só pelo Brasil fora o resto do mundo se só o Brasil fizesse isso já seria maior ou aumenta se todo mundo parasse agora imagine todo mundo ao mesmo tempo é por isso que está o dia que está ouvindo esse inferno de calor que está não existe mais inverno como antes um dia houve o efeito estufa o efeito estufa é mentira que a Amazônia é tarde do povo pela bunda dele e o efeito estufa representa justamente essa ideia será que está sendo a bunda dele não sei como que ele estendeu o esqueiro em certas horas mas ele sabia que era verdade por que ele fez aquilo então porque ele não estava nem aí e todo mundo que defendeu ou não sabe porque é ignorante tadinho ou porque realmente não está nem aí ou quer ver o povo se errar acha que a solução para o mundo é eliminar as pessoas pobres as pessoas que não têm recursos não devem existir e esse é o típico do capitalismo é tudo que Marx tentou evitar é tudo que Che Guevara tentou evitar mas como Che Guevara disse eles só parecem grandes porque nós estamos de joelhos o agrônomo Moivaristo de Miranda chefe da Embrapa territorial conseguiu espalhar o argumento falso de que a extensão da floresta deixa pouco espaço para a agropecuária não é verdade temos muito espaço no país que podem ser resolvidos na Califórnia tem chuva artificial Las Vegas não tem água e eles têm um lago inteiro transportado para alimentar aquela cidade poderia fazer isso em terras áridas é o que os Estados Unidos fazem tornando elas não áridas artificialmente faz chover com acho que aí é o dato de prata de prata de prata não me lembro você atira você semeia as nuvens e ela chove foi o que os russos fizeram na Ucrânia em 86 para chover na Bielorússia e não chover em Moscou quando a chuva estava vindo em Giração no Moscou porque você pode ver que a baixa metrôologia passa países as nuvens eu já vi nuvens passar o Brasil em Paraná de Diba passar pelo Oceano Atlântico passar pelo Sul da África e Paraná Índia e lá em direção quase que a Oceania Austrália uma única nuvem aparecendo não sei se está dividida se for assim de perto mas isso em cima do globo o aplicativo de celular faz isso e alguns bem legais que usam em base de satélite unidades de conservação áreas indígenas assentamentos de reforma florestas preservadas em imóveis rurais inviabilizariam o desenvolvimento nacional então teria que tirar a terra dos índios teria que tirar essas preservações essas reservas aí não serve para nada o que serve em menino com as toras tiradas ali com os animais e tira a casa deles e de certa forma é recuperável nenhuma vida perdida não falta mais eu acho que dá para quebrar um ovo mas não dá para colar de novo parece que a vida lembra muito o novo nesse sentido então toca fogo em tudo o Bolsonaro destruiu o Brasil o negacionismo dele a anticiência dele ele destruiu muita coisa foi o maior dano na história desse país na história o último grande dano foi na ditadura militar a gente vê por exemplo os ataques pesadíssimos de Jocelyn Kubitschek mas o Jocelyn Kubitschek ele fez o que o que ninguém tinha feito antes Getúlio Vargas não conseguiu fazer o que o Kubitschek fez e Getúlio Vargas se eu pensar bem ele era um fascista o Getúlio Vargas sempre foi o Getúlio Vargas era totalmente pró Hitler mas assim o Jocelyn Kubitschek ele conseguiu fazer coisas que ninguém conseguiu fazer em pouco tempo que ninguém agitava então se for atacar tem que ter uma base isso é que foda quando uma pessoa se imerteia pela ideologia e ela não está na casa dela ela está em espaços públicos e não é ouvida ou pior ela é paga para se ouvir sabe isso é pior ainda tipo é muito grave isso é sério esse cara é um sociopata a única diferença para isso é que eu nunca vi um psicopata burro não é muito burro ele fala uma coisa muito besta tipo ele se entregou até as forças armadas traíram todo mundo além disso pitadas conspiratórias tornam seu argumento sedutor fica falando esse negócio essa ameaça vermelha ameaça comunista a agenda ambiental vigente seria parte de um plano de países desenvolvidos exatamente o que o Eduardo fala lá no começo do filho do cara o filho do 03 fez isso não me lembro agora para expandir suas próprias economias agrícolas bloqueando potencial competitivo no Brasil no setor agrícola exatamente essa ideia aí e aí tal cara ai o Gollum que nem o anelzinho meu precioso seja ele direitos humanos que você foda direitos humanos pior que a atitude dele era bem aquela o Gollum ainda ele escolheu matar e foi isso que transformou aquele hobbit naquela coisa horrível mas aqui a gente vê também que são escolhas não tem aquela magia mas ele está pensando no anel dele é isso que ele está pensando ele tinha certeza que ele ia ganhar as eleições no ano passado ele acreditava mas é normal um negacionista pensar esse tipo de coisa infelizmente eu conheço vários e tem gente que diz que não é diz que não é mas acabou de fazer uma coisa que é essa tem um monte de gente que diz até se é a favor da esquerda mas é um negacionista e não é não isso é o objetivo isso existe também tipo armadilhas lobos em pele de cordeiro em todo que canta as inverdades na argumentação de Miranda já foram obviamente denunciadas veja por exemplo um vídeo fatos florestais esse vídeo está postado já em seguida por esse motivo e é produzido pelo Observatório do Clima então como eu disse eu colocaria os vídeos porque se ela cita e nós temos essa aula videográfica aula dos super vídeos ensinando vocês essas coisas então estou dando todas as ferramentas por isso o vídeo fatos florestais do Observatório do Clima está em seguida agora depois desse já ainda assim o pesquisador da Embrapa tornou-se o braço direito de Jair Bolsonaro é porque era bom para ele ajudava o que ele queria sendo mal bom não interessa o importante é consigo o que ele quer e conselheiro intelectual de Ricardo Salles que aceitou o posto de ministro depois do próprio Miranda definiu o convite para ocultá-lo justamente porque sabe que está ferrado mais tarde vai ser mais tarde uma hora aconteceria com outro tipo de pessoas essa é uma foto do vídeo do Fatos Florestais do Observatório do Clima é uma foto do vídeo onde aparecem essas coisas que demonstram claramente que está errado tudo isso que estão falando daí está postado já em seguida para vocês verem para melhor sobrar a ferramenta que faltar não é isso exatamente que cai na prova porque não está no texto só que vocês podem utilizar eles para ver eles são curtinhos podem acabar ajudando vocês a compreender a mente então essa é a intenção para melhor sobrar do que faltar eu penso que pode ajudar bom Luiz Carlos Muri um meteoro do justiça aposentado da Universidade Federal de Alagoas é um dos mais conhecidos negacionistas brasileiros no ano passado fez uma série de palestras sobre a Amazônia e o Clima Global é promovida pelo senador Marcio Vittar do MDB do Acre que também é amazoniano que também convidou para falar no Senado veja só então não é permitem se uma pessoa dessa esteja nas universidades você veja por interesse político e de repente é mantido lá ele usa o direito a seu favor ele usa qualquer coisa que possa manipular para seu favor e às vezes nem é tanto tempo assim ele é abusatado e tem outras vezes a negação mostrando o anticicismo pode parecer saudável no momento em que você está questionando alguma coisa é verdade todo mundo que se informa ele é ele passa por um inquérito no qual ele é questionado de coisas que sabe-se que a pessoa que está perguntando o professor ali pode ser até o teu orientador sabe qual é a resposta mas ele precisa que você fale faz parte do processo e isso é a dialética de Hegel a tese a antítese e a síntese então essa coisa é feita é esse equilíbrio é necessário é isso que é a base dos diálogos platônicos quando Platão escrevendo demonstra por isso que todos o que está registrado é tudo que foi Platão que diz mesmo que foi dito por Sócrates então está certo mas nem tudo foi só o que se falou tem os interlocutores dos Sócrates Sócrates sai de todos os textos aí aparece o Sócrates dizendo certas coisas onde parece que ele está dizendo que justamente esse diálogo de dois ou mais pode levar a algo melhor parece que é como se ele tivesse tendo a ideia do que Hegel teria só que ele não fala isso quem falou foi o Hegel então é o Hegel mas a base por isso que eu leio o Hegel sabendo disso dá um nome dialético como uma referência a Sócrates aos griegos aí tem a ideia de novo eu já tinha falado em outras aulas sobre isso do padrinho que aparece lá no início a primeira coisa do texto antes do nome do texto que aparece independência energética preservação de florestas sustentabilidade economia verde cidades habitáveis recursos renováveis água limpar pura piaças saudáveis etc, etc e alguém chega e tem a posição que é muito comum eu já vi isso muito mais vezes do que somando todas as charges que eu já vi na vida eu vi pessoas falando coisas desse tipo e se for tudo uma grande farça e a Lua não existe é só uma horografia em torno da Terra nenhum dos cenários dos astronômicos como uma eclipse que nós não vimos em Curitiba eu acho porque estava tudo muito turbado em Curitiba tem 50 e poucos dias que é considerado viável para a observação astronômica mas assim tudo isso é uma mentira não, não existe é tudo ilusão e uma doença que você tem que não apareceu é tudo uma mentira para te vender remédio Bittar é o mesmo que propõe junto com o senador Flávio Bolsonaro declaro o filho 01 do presidente um projeto de lei para acabar com a reserva legal prevista no código florestal e a área das propriedades rurais parece que os produtores são obrigados a manter preservada o projeto foi retirado pelos proponentes meses depois porque sabiam que era mentira e podia ser o fio da blusa de lama se puxar e a casa caiu e tal e tal aí o outro que está pensando no próprio cabo dele e tal dá para ver mansão daqui ele está pensando na rouba dele ele está pensando nas casas dele ai não rouba não tem compreensão tudo pior que o outro é um pior que o outro e ainda tem que lidar se fosse honesto por que tem fora com o DJ se fosse honesto não é bem isso e parece que todos usaram disso em algum momento é muito errado se a Dilma fizesse mesmo tudo aquilo que ela fez que chegou a levar ao impeachment por que ela não está presa porque não tem provas para isso é mentira foi um golpe saudades da Dilma a Tati Molion se vale de mentiras a muitas desacreditadas pela ciência do clima como de que o aquecimento é provocado por fatores naturais como ciclos da atividade solar o sol tem essas atividades e tal e o Otmeyer faz isso e já causou certos danos de equipamentos eletrônicos antes até da era muito eletrônica a qual usou isso de acabar com a cidade hoje acabaria com os bancos acabaria com a aparelhagem de hospitais e tal tipo um PM o soletro magnético o que o sol faz mas mesmo assim pode acontecer mas faz assim há décadas que estou falando que isso vai acontecer não aconteceu como falaram então sei lá que o público leigo não detecta por serem apresentados com verniz científico preparados por gráficos e jargões técnicos aí eles acreditam isso acontece bastante e aí você vê o efeito de estufa é muito simples você pode pegar uma caixinha de papel colocar um plástico em cima um papelinho de água e deixar no sol lá dentro é tão quente que chega a acumular água em cima seriam as nuvens e ela fica ali dentro o calor não sai ele entra e fica por isso que a caixa for preta é mais ou menos isso que acontece na terra o sol entraria reto ele bate no chão e é refletido como um espelho por isso que você vê uma árvore segundo a física por isso que você vê a própria mão na frente não como a tela que está emitindo luz mas quando você olha como objeto sólido quando apaga a luz ele sobra a luz até ela continua porque ela é emissora de luz é uma lâmpada você olha a mão e a sua própria a minha não funciona porque a minha é uma tela agora mas se você olhasse para ela então ela reflete a terra também fez isso e segundo a física se ela estiver certa ela reflete a cor que ela não é por isso que a árvore parece verde porque ele joga a cor verde fora então os seus olhos captam a luz que foi jogada fora porque ela absorveu o azul o vermelho o amarelo e por que o objeto é vermelho? porque ele expulsou essa assim como a luz é refletida o calor também é refletido e o que acontece o natural é fazer o que está acontecendo aqui embaixo é eles ir e sair tipo quase todo ele sair muito dele é isso que mantém a vida na terra o efeito estúdio porque faz a terra um aquário um viveiro um minhocário só que quando ele mais esquenta muito o sol não mudou mas ele sempre está mudando mas não mudou é muito pouco tempo para ele mudar tanto para virar aquele encriptor do super metal isso vai demorar sei lá milhões ou bilhões de anos eu não sei mas essa espessa camada de gases fumaça e outros gases na atmosfera fazem uma tampa que o sol consegue passar para baixo porque ele é muito forte mas quando ele volta ele bate de novo então faz isso e isso é o efeito estúdio só que não faz isso uma vez duas, três férias ele faz isso agora ele está fazendo nesse momento o tempo todo todo o tempo aí quando chega a noite fica aquele mormaço enorme tá mas é verão tá tudo bem então verão é normal mesmo assim no amanhecer é sempre a hora mais escura e a hora mais fria como dizem né porque ele esfriou esfriou, esfriou de repente nasce o sol né e começa a esquentar gradativamente em tal hora é a hora que está quente lá no ápice de tudo quando o sol está no topo do céu né que seria o meio dia o sol está a ardidão chega naquela roda e volta se virar com isso e volta mas é não tem como negar que isso é um fato isso acontece então é assim é natural o que afeta lá em cima por exemplo lá no Canadá os Estados Unidos ali vai afetar aqui embaixo o Brasil aqui e o que acontece aqui vai afetar a África aqui da Reinoite ou a Europa ali a Reinoite está vindo dentro pra cá porque está girando a terra o sol está parado daí e tal está liberando dentro pra cá e tal e daí vai chegando essa lá é levada pra cá de direção ao leste pela frente com essa superfície e vai girando assim pra cá desse jeito e o sol ele paradinho e fora que ela está rodando e volta girando e rodando e volta a rotação e a translação e todo esse tempo ela está fazendo essa rede estufa está no inferno por isso que tem lugar que está tão gelado mais do que eu diria é um lugar muito tão quente e aparece o cara lá o Eduardo Bolsonaro tipo será que ele não sabe tipo ele está chamando todos os professores dele burro os livros de ciência as universidades tudo isso é à toa é só pra ganhar dinheiro é só pra ameaça comunista é isso? tipo a coisa é muito séria outro negacionista conhecido no Brasil é o geógrafo Ricardo Felício da Universidade de São Paulo a USP ganhou popularidade com uma entrevista que deu em 2012 ao João Soares que não contestou o João Soares não contestou seus disparates sobre a mudança climática disparates ele já falava que a Tati está usando ali a Tatiana Roque ela já está levando pro lado ali de dizer que está errado que está errado ela como uma filósofa da ciência dezenove como uma historiadora da ciência dezenove está errado isso daqui tipo ele ganhou notoriedade por isso e o João Soares não negou e é comum o João Soares fazer perguntas às vezes que contrariam seus entrevistados quando ele estava vivo o João Soares fazer isso e dá a impressão que o João Soares concorda ou ele sabe mas ele concorda com o que isso vai levar esse cara seria candidato do PSL e ele até se associou ao ex-presidente Jair Bolsonaro você viu isso aos montes na internet deve estar escrito nos folders dele nos centinhos dele lá para ganhar voto e também coloquei esse vídeo essa entrevista também estará disponível aqui e aqui vai ficar para sempre ou seja melhor sobrar material do que faltar tá mas está fazendo uma propaganda para o outro lado não é fazendo propaganda você quer ver assim tudo bem na verdade estou te dando toda a ferramenta de forma imparcial e são vídeos curtos então está ali o vídeo também disponível daqui a pouco colocarei jogo em seguida primeiro fatos do Anestas porque ele fala a Tati falou primeiro e depois a entrevista do João Soares com o Ricardo Felício também estará disponível aqui no canal e depois daí terá mais as duas últimas partes do texto são longas também como essa paciência hoje Felício defende em diversos recos impensa que o acontecimento global é uma discussão meramente ideológica isso foi lá em 2012 ela está falando em 2020 em 2018 o professor Alves se candidatou a Câmara dos Deputados pelo PSL mas não se elegeu aqui uma foto da entrevista essa entrevista vocês podem ver ela na íntegra depois aqui no canal mesmo explicando porque não tem isso não é bom porque não tem a mudança climática não tem Jair Bolsonaro seus ministros e sua base de apoio no congresso reforçam a cada dia o poder dessa rede de conselheiros como papel essencial na conquista de um público amplo que endosse escolhas políticas desastrosas ele não queria pessoas aptas aos carros ele queria pessoas que fizessem o que ele queria que fossem interessantes para ele é diferente essa pode você pode ver se olhar nesse povo aqui tem um cara aqui no livro deve estar bem aqui que é aquele muro o cara que armou pro Lula esse cara aí ele pode até no meio da vida dele ter feito ó mas ele se vendeu totalmente isso aqui e o que ele queria ser antes das eleições ele não se candidatou ele não acabou rompendo com esse partido aqui com essa turma aqui quantos desses aqui que estavam aqui que não estavam mais depois tinha coisa que esses loucos não chegam ao nível de psicopata é pior é um pobre coitado tá por cima que nem o general mora o militar que é muito comum entre eles isso mas eu não penso que existem militares assim que são solucidos tem coisas que eles não acordaram é um absurdo e isso foi totalmente se espalhou como que a gente ah você não serve para o trabalho pega outro ninguém é substituído como se você fosse só um tijolo é bem assim que um fascista pensa todo esse plano pode parecer invencível se olharmos apenas para o lado conspiratório se for assim e vamos usar as armas por favor vale a pena lembrar porém que estratégias operadas como se frutificam um tecido social desgastado isso não dá tão certo quanto parece não e aí você vê esse tipo de situação aqui acontecendo bom isso é uma piada na Brasília pegando o povo o Brasil inteiro destruído eu não posso fazer nada e tal ele sempre hoje está ali até ele nem ele tem roupa para vestir no caso ali cadê o mas olha a situação é lógico que é uma comédia é uma coisa pra eu não rio porque não acho mas eu acho terrível mas é exatamente essa situação aí você vê esse tipo de coisa acontecendo tudo de ruim que aconteceu foi culpa dele da corja dele e dos que apoiavam ele por interesses próprios ou das vítimas imagina tá aí você pensa no feminicídio como diz Hannah Arendt Simone de Bevoa e Pássaro de Alexandria não haveria tanto isso se até mesmo do lado das vítimas não tivesse quem apoiasse é por isso que deu certo até um certo ponto tinha pessoas bem passivas por ignorância essas dá pra entender mas tinham pessoas que conheciam e tem pessoas que foram alertadas por pessoas que conheciam então era uma questão de gosto porque pode ser mas se for pelas pessoas que conhecem e sabem dos fatos que eles estão errados é maldade mesmo e eu não sei qual é a outra explicação por quê? por que tem tanto medo do comunismo? qual é o problema? por que dizer que o Che Guevara que ajudou tanta gente é tudo de ruim quem já não errou na vida? todo mundo já errou eu acho segundo dizem uma história não sei se é uma lenda uma história dizem que estavam apedrejando uma mulher e aí Jesus teria chegado lá e falou então quem não tiver pecado que tira a primeira pedra cara eu não sei se eu conseguiria pensar em algo tão inteligente para se dizer se essa história foi inventada ou não se aconteceu eu não sei só sei que essa figura é muito inteligente bom não fosse isso mesmo com dinheiro think tanks essas produções de informações produzidas para atrapalhar para enganar até para enganar mesmo com fins lucrativos mesmo que leve a pessoa à morte falsos cientistas robôs influenciadores digitais treinados tem youtubers e coisas parecidas a repercussão poderia ser mais restrita mas tem muita gente e até máquinas as redes sociais foram usadas por isso tem até uma afirmação do presidente que foi a campanha política mais barata da história porque ele usou isso ele pegou a tática do Donald Trump ele não percebeu uma arma ele percebeu uma forma de manipular as pessoas porque as pessoas se tornam escravas desses negócios por causa desse computador que a pessoa carrega todo o tempo por causa disso aqui esse é o problema a prova é que as cientistas negacionistas já atuam há tempos mas não causavam tanto estrago não é todo mundo tem gente que usa isso com sabedoria e consegue tirar bom proveito disso no bom sentido mas muita gente é manipulada mesmo por exemplo soltar isso na mão de uma criança cedo demais e se a pessoa já ter esse tipo de coisa acontece o pulo do gato da extrema direita foi vampirizar a desconfiança da parte considerável da opinião pública para legitimar governantes como posições anticientíficas e inserir o negacionismo na máquina estatal foi usar essa oportunidade o negacionismo na máquina estatal para fins fins propositais e aí surge essa ideia parece o Grinch original acho que lá de 66 se eu não me engano Chuck Jones o nome do desenhista que é o mesmo que eu desenhava o Tony Jerry original que é o que é realmente bom do ratinho do gato mas olha é uma figura demoníaca ele é a gente vê dá pra ver isso no olho dele é um homem mau ele conseguiu enganar muita gente como Hitler enganou o Alemão e Mussolini enganou a Itália é lógico que as igrejas vão apoiar elas eram beneficiadas assim como a igreja católica que se beneficiou da Itália fascista e depois mais tarde da Alemanha nazista pois é amigos um povo que não conhece a sua história está fadado a repetir enquanto pensarmos assim isso acontecerá de novo como disse Edmund Burke essa atitude só vai levar ao mal eu nunca vi plantar o mal e do mal nasceu bem eu nunca vi plantar banana e nasce laranja se banana plantas banana filheraz se plantas o mal o mal filheraz vocês já devem ter ouvido uma coisa de que pessoas que fazem candidatos a vagas de vestibular cursos de falar mal dos outros às vezes tem tom de brincadeira que o concorrente não possa ir que ele tem algum problema que os ônibus ele quebre ou que ele morra isso é mal não desejo bem a ele para ele para o presídio mas assim como você ele também quer e se você passa em um desses dias se você olhasse atemporalmente o futuro foi num dia que você ia para a universidade e eu já vi isso acontecer você fosse morto justamente por uma consequência de eventos que veio em decorrência daquele dia que você passou a estudar e se não era para você entrar agora e se uma coisa boa deveria acontecer no momento em que você não entrou eu não sei a resposta mas eu acredito no destino no sentido do seguinte tudo que acontecerá será um futuro e esse futuro e se existir um multiverso com variações cada um desses é um destino de cada um isso não quer dizer que ele está escrito mas haverá uma consequência e é isso que eu chamo de destino hoje é o destino de toda a história aqui agora nós aí a Tati eu já estou íntimo da Tati já estou gostando mais dela já tenho uma foto da Djamil lá na parede ano passado eu vou dar uma foto da Tati também da Nancy Fraser junto vou colocar ou o Voltaire também nem ou o Tchegu ou o Descartes não Descartes não é é que complicado é que eu gostava eu não gosto eu prefiro do Sylvester Stallone vou colocar uma foto do Sylvester Stallone mais é bom nunca se esqueça amigos filosofia é duvida que ela veio enquanto ela não for isso no dia que isso aqui acabar não é mais dúvida isso não é negacionismo isso aqui é a base de tentar entender é uma mente tentando entender o mundo não é causar a dúvida não é semear a dúvida de uma coisa que você sabe que vai causar do mal se você botar a mão no fogo vai queimar é diferente outra vez como botar a mão no fogo sem queimar tem um jeito se você vai criar uma roupa anti-incêndio por exemplo eu inventei isso agora mas filosofia faz você pensar será que é isso que você está dizendo que é dúvida será que é certo ela ainda vai ela vai achar problemas onde ninguém achou ela é a grande olho que vê os problemas é a coruja as asas da coruja de Minerva ou Atena a sabedoria Sofia só se abrem com o cair do preposco George Ruhelm e Frederick disse isso que a sabedoria só aparece os olhos da coruja que vê na escuridão como todo mundo torna e alça um voo com suas asas abertas quando a noite cai a noite simbolizando o escurecimento pela ignorância e pelos problemas dos momentos mais obscuros de nossa história então amigos ficamos por aqui eu espero tê-los ajudado e que vocês possam fazer bom proveito disso sua prova se aproxima e eu acho realmente que pode ajudar isso daqui os textos como sempre estão disponibilizados aqui os únicos momentos são as questões que eu não coloco o texto mas é só pegar na outra na aula passada assim como aconteceu com outros momentos eu falei antes para repetir agora terminando a aula eu já vou postar o vídeo dos fatos florestais do observatório do clima e logo em seguida a entrevista do Jussoares com o Felício lá justamente falando do seu negacionismo não existe esse método não é para que vocês vejam exatamente o que acontece essa entrevista foi de 2012 não é para que vocês vejam que está no texto está falando sobre isso hoje para que vocês vejam pelos próprios olhos de vocês vocês tenham esse material então faz parte sim do conteúdo no nosso canal tá bom e aí teremos mais dois trechos do texto da Tatiana depois desses vídeos e depois as questões aí finalizamos com a FPR por esse momento voltamos no ano que vem continuaremos com o conteúdo geral que pode ser usado por todas as pessoas inclusive daqui mas por todo o Brasil que é o conteúdo geral do Enem que vai precisar de no mínimo 200 aulas para ter o mínimo de suporte para pessoas que estudaram muito mal a filosofia no ensino médio ou nem tiveram ou professores muito tendenciosos não adianta nada fazer isso e consertar problema dos outros é pior do que pegar a idade do nada se eu fazer errado nem faça sabe porque é pior mesmo então é isso amigos então ficamos até aqui e até a próxima fiquem bem em nome da diversidade em nome da liberdade em nome do amor e da paz lembremos mais uma vez lembremos mais uma vez do nosso querido Luiz Hamilton e do Pantera welcome para sempre tchau amigos e aí tchau 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 O que é isso?